E é no clima de tarantela que a gente começa aqui a volta do Mulher 360, porque o nosso querido Fred Rovela canta as tarantelas, não é isso Fredinho? Canta as tarantelas e hoje tarantela de Natal. Tá, ok, simbora. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz da terra, pede o sino, alegre é cantar, abençoe Deus menino esse nosso lar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz da terra, pede o sino, alegre é cantar, abençoe Deus menino esse nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos a capela, felizes a rezar Alçoar o sino, sino pequenino Venha Deus menino, nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino, para o nosso bem Paz na terra, pegue o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Abençoe Deus menino, esse nosso lar É tarantela, tarantela, tarantela E é assim nesse clima que nós vamos Resgatando essas músicas mais antigas Essas músicas mais tradicionais do Natal Que nós amamos muito E agora nós vamos lá Vamos lá pra pauta Agora Fredinho, daqui a pouco a gente conversa mais Vamos cantar mais um pouquinho, tá bom? Fica aqui com o meu microfone Que eu já tenho aqui o meu E a nossa querida Bárbara Ela vai dar uma dica Muito interessante pra você Que quer transformar aquele look mais básico Num look mais elegante Mais chique Para as festas de final de ano É isso Bárbara, querida? É isso mesmo Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, obrigada pelo convite Hoje eu trouxe aqui algumas opções Pra gente misturar e criar looks incríveis Pra esse Natal, pro Ano Novo Com as peças que a gente já costuma ter em casa Isso é muito importante Porque às vezes as pessoas não querem Comprar um determinado Uma determinada roupa Um determinado brilho E nem gostam de tanto brilho assim como eu Mas é o que eu gosto mesmo Então qualquer coisa pra mim tem que ter um brilhozinho Vamos começar a primeira Qual é o primeiro look que as pessoas têm? O vermelho, né? O tradicional Exatamente A gente trouxe aqui um vermelho tradicional É um conjunto É uma peça então que você pode usar depois A saia separada, a blusa separada E eu trouxe aqui na proposta com prata Saindo um pouquinho do tradicional Do vermelho com o dourado Então coloquei um cinto aqui Que é justamente nos acessórios Que a gente vai trazendo essa diferenciação da peça, né? Agora, como escolher os acessórios? Como é que eu escolho esse brinco? Qual é a combinação? Como é que eu tenho que fazer essa composição? Depende muito do estilo de cada pessoa, né? Então o acessório é onde a gente vai colocar a nossa personalidade ali Perfeito Então ali, se você é uma pessoa mais elegante Você coloca um acessório mais delicado Um brinco mais delicado Mas uma mulher mais moderna Uma mulher mais imponente Ela pode colocar uns acessórios mais pesados E foi a proposta que a gente usou aqui Justamente misturando a feminilidade Com um pouquinho mais de peso nos acessórios Perfeito, perfeito Na verdade, a gente gosta de um look Mas que seja também confortável, né? Não adianta ele estar toda chiquetosa Mas você não está se sentindo bem Então, a moda é você quem faz É você que vai criar muito isso Não é, Bárbara? As pessoas não entram muito no seu Insta Elas não falam exatamente isso? Exatamente A forma que eu trabalho é justamente essa A gente não tem regras, né? A gente usa o conhecimento para adaptar naquilo ali Que cada pessoa quer passar Que cada pessoa gosta de usar E claro, respeitando sempre as necessidades Os desejos de cada um Então, se é conforto, tem como ser confortável e elegante Tem como estar glamuroso também, confortável Então, a gente consegue fazer todas essas misturas Com tudo que a gente tiver em casa também A nossa modelo vai trocar de roupa? Vai trocar de roupa Eu vou colocar uma opção para ela de ano novo também Com um vestidinho branco Que todo mundo tem em casa Agora, os sapatos Qual é a escolha? Como é que eu componho o nosso look de Natal com o sapato? Ela colocou um sapato preto, que é o básico Ela está com o sapato preto aqui, que é um básico Mas também depende do lugar que a pessoa vai e do estilo Esse look aqui também vai com o sapato baixinho, prateado Para combinar com os acessórios Para quem não quer um salto alto Quer ficar confortável a noite toda Exatamente Ou um nude, um escarpão Sapatilha voltou Então, eu trouxe aqui uma opção de sapatilha Que tudo isso combina, né? A gente pode trazer o brilho também nos acessórios Sapatos, nos brincos Enquanto a nossa modelo vai trocar esse vestido Nós vamos falar sobre as cores As cores que vão ter as maiores tendências aí Do ano novo e da virada do ano Então, esse ano agora a gente está muito forte com o vermelho Também, não só para o Natal, mas para o ano todo Mas também muita presença de metalizado Prateado e o dourado junto, inclusive, fica muito bonito Agora, qual é a roupa que ela vai vir da próxima? A próxima é esse vestido aqui Bastante confortável E a gente vai dar um pouquinho de glamour para ele Legal! Então você vai, quando você estiver pronta Você entra aqui em cena E arrasando aqui para a gente Então você estava dizendo que a tendência do 2024 São as cores... Metalizadas Metalizadas Metalizado, está desde o ano passado O prateado veio muito forte No próximo ano agora a gente traz um pouco de dourado também E com prata também muito presente E essa mistura dos dois é o que vai ter no próximo ano Meu Deus, mas vai ser um brilho só, né? Vai, você vai ficar bem feliz Eu adoro esse dourado Então, para mim, vai estar tudo de bom Agora, a combinação com isso Então você já está com um look dourado Um look prata Ou essa mistura Eu ainda coloco aí num brinco Prata, dourado Como é que é essa composição, Bárbara? Então, se você estiver com um look prata Você pode justamente trazer esse dourado Para quebrar essa expectativa Não deixar aquilo ali muito monótono Você pode trazer um brinco dourado Você pode misturar as próprias joias Anéis e anéis pratas e dourados juntos Ou, às vezes, no cinto Misturar também com uma cor mais nude Para deixar um pouco mais elegante Menos criativo Isso vai depender mesmo do estilo de cada um Mas a gente pode fazer essa mistura Como a criatividade mandar Agora, nós falamos muito em sustentabilidade da moda, né? Acessórios Tudo isso voltado para esse importante assunto Que é a sustentabilidade Então, pensando nisso Como é que você compõe De uma forma correta Dentro desses padrões aí, Bárbara? Então, quando a gente fala em sustentabilidade Moda A gente fala em reaproveitar a peça, né? Diminuir esse consumo em fast fashion E descartar a peça E realmente aproveitar Então, quando a gente traz essas peças Do nosso guarda-roupa Trazendo ela de uma forma mais glamouralizada Ou trazer uma peça mais de paetê Para o seu dia a dia Isso a gente já traz a sustentabilidade aí Que é justamente reutilizar as peças, né? É a reutilização das peças Exatamente No caso, nós temos aqui Alguma peça que você possa mostrar Que lembre isso? Então, aqui eu vou trazer esse paetê Tá Que é uma opção que eu trouxe também para o Natal Com uma peça mais básica em cima Esse look aqui a gente pode usar ele Tanto numa festa Quanto também no dia a dia Num almoço Num almoço de negócios Dependendo de como a gente finalizar Isso Isso Só que ele vai por cima Tá Da saia É lindo É claro É claro que Nós estamos falando Com todos os tipos de moda Exatamente E com todos os tipos de gosto Então, é como nós dissemos No início dessa nossa pauta Você faz a sua moda De uma forma consciente E claro A nossa querida Bárbara Ela é uma consultora de moda e imagem, né? Exatamente Então, ela vai Ela vai construir Todo um look Que combine com você É isso, né? Personalizado Exclusivo para você Personalizado Com as suas necessidades Com os seus desejos Então, a gente consegue adaptar a moda Para a sua realidade Tá certo Agora, é A gente joga muito Quando a gente fala de cores, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Não pode exagerar Eu estou vendo um laranja Assim Eu sei que é uma composição Que está aqui Quando usamos cores Porque pode De cima a baixo Aquele monocromático Como é que você vê isso Hoje na moda? Então, quando a gente vai adaptar As cores para o estilo A gente tem combinações Que são mais elegantes Que são as monocromáticas Ou as análogas Que são ali Que tem pigmentos em comum Então, seria Um vermelho e um laranja Um vermelho e um rosa Que são combinações mais elegantes Se a gente quiser fazer Uma combinação mais criativa Mais cheia de energia Mais personalidade A gente pode pensar ali Nas cores complementares No azul e o laranja No amarelo e o azul Eu posso abusar dessa forma Você pode abusar De acordo com a sua personalidade Eu gosto de abusar A nossa modelo já está pronta Com outro look Pode entrar, minha querida Pode entrar Olha, é um branco básico Agora para o final do ano Mais para o ano novo Na verdade As pessoas todas Estão de branco Mas se você quiser Estar de vermelho Se você quiser estar De verde Azul Não importa O importante é que a gente diz Está bem Elegante E mais do que isso Confortável Confortável e feliz Consigo mesmo Dentro do seu estilo E eu tenho certeza Que a nossa mulher 360 É a mulher que a gente fala Para ela todos os dias Eu tenho certeza Que ela entendeu A nossa proposta Vamos lá Essa roupa branca Que é básica Exato Eu coloco exatamente o que? Se eu não quiser nada Só um brinque Estou bem Então Esse vestido é um vestido branco Todo mundo tem um vestido longo em casa Ele tem um pouco de conforto Você vê que esses detalhes aqui Nas texturas do vestido Ele traz essa sensação Mais de conforto Verdade Mais de acolhimento Como uma textura de um crochê Tudo isso que remete A manual Ele traz essa sensação Para a gente E eu trouxe a proposta Glamourizando Ele um pouco igual Falei com um brinco Bem poderoso De strass Para você conseguir Ir com ele Numa comemoração Mas se você quiser Trocar essa composição também Deixar ela mais minimalista Você consegue Vai com um sapato alto Com uma rasteirinha também Dependendo de onde você quiser Da forma como você quiser Que ela vai estar muito bem vestida Muito bem vestida Um vestido branco Sempre elegante Nunca erra Nunca erra Claro Por exemplo Eu Loira Não gosto muito De usar a cor branca Ok Mas Dependendo Da blusa Eu não gosto Entendeu Tem detalhes Que a gente tem que Mas é como eu digo Está bem Você está se sentindo bem Você Mulher 360 Que manda tantas mensagens De carinho Eu quero agradecer isso Pelas mensagens Pelas sugestões E foi uma sugestão De uma das nossas telespectadoras Essa pauta de moda Justamente Mudar esse look Que é o básico E sofisticá-lo Lindo Então Está atendido o pedido De vocês aí A nossa Tem mais algum look Que ela pode Que ela vai colocar Eu estou vendo Alguns outros dourados Alguma outra proposta A gente tem uma opção Aqui também Para o ano novo Que essa aqui É um vestido Também muito confortável Tá Vou colocar aqui Posso mostrar aqui Posso Aqui Esse daí Fica muito legal Com essa proposta De um cinto Na cintura A flor também Está muito em alta Trazendo a feminilidade Então a gente traz O dourado Que já tem conectado Ali no vestido E ele amarrando aqui Fica mais feminino Mais romântico Posso fazer aqui Pode, claro É deixar a mulher Na verdade Mais feminina Ela mais Mais delicada E essa flor Justamente É uma tendência De 2024 É uma tendência Que veio muito forte Em 2023 E a gente continua Em 2024 Também Agora Isso pode até Ser um colar Pode ser um colar Olha Já inventei a nossa mulher A gente inventa a moda É justamente isso Você põe aqui Vamos ver Como é que ela poderia Estar aqui Ó Tá usando muito isso Né, Bárbara Fica muito lindo É uma choker Você pode colocar ela caindo Fica mais sensual também Essa é mais Essa é mais a minha cara Essa é mais a sua cara A minha cara É esse brilho aqui Só pra explicar Pra quem tá chegando agora Eu sou artista Eu sou cantora Hoje nós temos aqui O meu parceiro Fred Rovela Então nós estamos fazendo Uns musicais Uns musicais Nós estamos retomando Aqueles musicais Mais antigos Mais Mais daquele espírito De Natal mesmo Bárbara O que mais Que você pode dar uma dica Dessas Eu tô vendo alguns Alguns acessórios aqui Bem bonitos Tá Pra gente poder Deixar aí Uma mensagem E um look Pra quem está Nos assistindo Agora Então a mensagem Que eu dou pra vocês É aprendam Se conheçam Busque referências E ousem Tente em casa Também Compre acessórios No acessório Que você vai deixar A sua personalidade Ali registrada Então não tenham medo De ousar Busque conhecer Entre no Instagram De pessoas Referências De pessoas que você Goste de acompanhar E vai criando Vai começando assim É perfeito É isso mesmo As suas redes sociais Já estão aí Na telinha pra vocês Se vocês tiveram Ficou alguma dúvida Alguma Alguma pergunta Essa rede Tá certo É isso? Tá certo Olha que linda Ela tem vários looks Não só Dos acessórios Mas as roupas Sapatos Ela é uma riqueza Em informações A nossa querida Bárbara Parabéns Que ela Ela é consultora De moda E realmente Eu tenho certeza Que você Nos acrescentou muito Aqui Com as suas dicas Eu que agradeço Pela oportunidade Obrigada minha querida E nós vamos Nós vamos continuar Hoje nós vamos cantar Agora Uma música gostosa É isso Fredinho O meu microfone Já está aqui Vamos Vamos de qual Fredinho? Felicitar A teu pedido Nós vamos fazer agora Uma música santa On the full world Luz Armstrong Lindo Em homenagem ao espírito De Natal Do teu especial Mulheres 360 Meninas Meninos Esta música É para vocês Com o nosso mestre Cristian Nos acompanhando Lindo As bailarinas Maravilhosas A Bia E a Anitta Vabene Celeste A nossa mensagem De Natal Para vocês I see trees Of green Red roses too I see Then blue For me And you And I think To myself For a wonderful world For a wonderful world I see skies Of blue And clouds So bright The bright Blessed days Dark blessed night Dark blessed night And I think To myself What a wonderful world The color of the rainbow So pretty In the sky In the sky As and green faces The faces Of people Going by Going by I see friends Shake a hand Say How do you do Day 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 With the set I love you I hear Babers cry I watch You grow You learn So much More And I'll I'll never know And I'll Thank you Myself What a wonderful world Yeah I sing to myself What a wonderful world Feliz Natal Mulher 360 Volta daqui a pouquinho I'll see you Let me see you Thank you Let me see you Look to the next